Música Oi gente, bom eu decidi voltar com os vídeos de capinha de celular, que eu sei que muita gente gosta e também adoro E com esse vídeo vocês não vão precisar gastar nada, vocês só vão precisar ter duas coisas Um computador e uma impressora Vocês não vão precisar gastar dinheiro com material, com tinta, pincel, com nada disso Eu escolhi trazer um tema de emojis porque eu sei que vocês gostam muito E foi eu mesmo que criei as capinhas pra vocês se inspirarem e criarem de vocês também Então já deixa bastante gostei aí no vídeo porque aí eu posso trazer a parte 2 pra vocês E deixa aqui nos comentários também qual o outro tema que você gostaria de ver Que se tiver bastante votação, bastante curtida, eu vou trazer aqui pra vocês, tá bom? Já se inscreva no canal e não se esqueça também de ativar as notificações Assim você recebe todo o vídeo que eu postar Então, bora lá pro vídeo! Vamos começar medindo o celular com uma régua mesmo E notem que no meu de altura deu 14 centímetros E de largura deu 7 centímetros Bom, então nós iremos usar esse programa chamado Photoscape Ele é super facinho de baixar e não ocupa quase nada de espaço no seu computador E dá pra fazer muita coisa legal com ele Então, nós vamos começar clicando aqui em Editor Logo aqui embaixo você vai clicar em Menu Nova foto E aqui você vai precisar colocar a medida do seu celular Como meu celular é de 7 centímetros de largura, eu coloquei 700 E como é 14 de altura, eu coloquei 1400 Então vocês vão precisar fazer isso também no de vocês A cor eu deixei no branco mesmo Agora você vai vir aqui em Objeto E vai vir nessa fotinho aqui escrito Fotografia E clicar em Foto Vou selecionar essas duas imagens das baterias Que vai estar aí disponível pra vocês baixarem Daí vai aparecer essa janelinha aqui toda vez que você colocar uma nova imagem Mas é só você clicar em OK E aí você vai posicionar desse jeitinho aí Pra cada ícone de bateria eu coloquei um emoji Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição Uma pasta com todos os emojis pra vocês baixarem E tá pronta a sua capinha Agora é só você vir em Salvar Salvar como Para a próxima capinha eu coloquei no Google Background Rainbow Tumblr E aí vai aparecer várias imagens coloridas E eu vou escolher essa daqui Nesse caso eu deixei a imagem passar um pouco do fundo branco Pra espalhar mais as cores Pra você cortar certinho É só você vir aqui em Foto Mais Objetos E selecione esta bolinha Combine sua foto com objetos E clique em OK Prontinho, ele vai cortar do tamanho certinho Que nós selecionamos E aí aqui você tem várias fontes pra colocar Tem como você aplicar contorno, sombra Tem bastante coisa legal pra você fazer Eu já vou deixar simples assim mesmo E eu vou colocar alguns emojis De coisas que eu amo comer E prontinho, é só salvar a imagem Se caso apareça essa janelinha pra vocês É só vocês clicarem em Não A próxima capinha é aquela famosa Me e You Eu peguei essa imagem também do Google E vou enfeitar aí a menininha Como se fosse eu E pra você duplicar a imagem É só você clicar nesse maisinho Aqui do lado E tá pronta mais uma capinha Para a próxima capinha Eu usei esse fundo de grade Também vai estar aqui na descrição Pra vocês baixarem E agora eu vou colocar vários emojis Que quase a gente nunca usa Mas que eles são muito legais e bonitos E fica uma capinha bem divertida Bem bonita E esse espacinho que eu deixei aqui em cima É pra câmera E para a última capinha É aquela famosa frase também I don't care Então eu coloquei um donut Escrevi I care E tá pronta mais uma capinha Viu como é fácil gente? Agora eu vou ensinar pra vocês A como imprimir do tamanho certinho Então você vai precisar abrir o Word aí Do seu computador Eu creio que todo mundo tem instalado Então vamos lá Você vai clicar em inserir Imagens E vai selecionar a imagem da capinha Daí você vai clicar nesse negocinho Que tem aqui do lado Escrito opções de layout Depois em através E corrigir na posição da página Daí você pode diminuir um pouquinho Mas aqui na lateral Você vai colocar o tamanho Do seu celular No meu caso seria 7 centímetros por 14 Então automaticamente Quando você coloca um valor O outro já vai cair certinho Aí é só você fazer o mesmo processo Com todas as capinhas Porém em uma folha de sulfite Só cabem quatro Eu tentei colocar cinco Mas não coube Então vai ficar uma aí sobrando Na outra página Pronto Depois que você organizou tudo certinho É só você vir em arquivo E imprimir Agora é só você colocar O seu celular em cima De cada imagem Fazer o contorno dele Em todas Depois é só recortar tudo Não se esqueça também De fazer as aberturas da câmera E da saída de som Pronto Agora você já tem Mais cinco modelos novos de capinha Então pessoal O vídeo de hoje foi esse E deixe nos comentários aqui Se vocês querem a parte dois Desse vídeo Porque eu já estou cheia de ideias Para trazer para vocês De emoji E tenho certeza que muita gente Vai gostar Então eu vejo vocês no sábado Tchau